Escolopendra é uma lacraia ou centopeia gigante que pode crescer até 28 centímetros de comprimento. Tem um corpo segmentado de 15 a mais de 170 segmentos. Vive em muitas partes do mundo, mas prefere um clima mais tropical. É nos trópicos que nascem as centopeias gigantes. Eles são capazes de pegar e comer ratos, sapos e até mesmo largatos. Esta teve sorte. A centopeia notou uma largatixa. A centopeia é até rápida, mas a largatixa é 10 vezes mais rápida que ela. Então, a centopeia o ataca enquanto ela dorme. Ela injeta um veneno paralisante no corpo da vítima, envolvendo seus braços firmemente ao redor dele e devorando seu cérebro. Seu veneno é algo pouco estudado, mas sabe-se que nessa substância tem proteínas. Escorpiãs, lipídios, lipoproteínas, estamina, entre outras substâncias, que pode causar dor de cabeça intensa, que em alguns casos pode causar febre, vômito e náuseas. Escorpiões também vivem em lugares tropicais e às vezes seus caminhos se cruzam e então uma batalha acontece. Esse escorpião é enorme e bem protegido, tem garras grandes e poderosas e a centopeia não tem chances. Mas, se o tamanho do escorpião for igual ao tamanho da centopeia, o resultado da batalha pode ser muito diferente. Se você assistiu até o fim, significa que você gostou. Então já nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal, nos ajude a melhorar cada dia mais. Fala pra gente aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual foi o seu favorito, beleza? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, hein? Para você ficar sabendo assim que sair vídeo novo no canal, beleza? Então, um beijo do Gaspar pra vocês e tchau!